Fala galera, sejam bem-vindos a Trueplayers Sandálias aqui, hoje vamos abrir mais duas caixinhas para vocês E essa caixa de luva, não é que eu ganhei uma luva né, seria muito bom se eu ganhar uma luva Mas acho que ter fez, ter fez, ter fez, mas vamos ver né, é que eu tô premiado hoje, tô com sorte, com a sorte de Allah Só tem uma rosinha, ai não, 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 já tem, já tem Vai ser bem desgastado, tá acabadinha Hum, nova de fábrica ainda Vamos ver Quanta Nova de fábrica Que dor da minha alma Vamos abrir outra Vamos abrir outra Vamos ver o que tem aqui mais de caixa Mais de caixa do revolver Ah, vou abrir essa gama aqui mesmo Acho que não sei se vai haver 3 Talvez sim, talvez não Opa, tem uma roxa ali É, do jeito que eu tô cagado Ai, ai meu deus Deixa eu pegar aquela ali Nossa Que coisa linda Deus do céu Nossa, que arma Olha só Odo Não Odo Odo A duna de aria eu acho bonitinha Pimono Não Não Ai, ai Que coisa feia Então a dor no coração Já vim pra uma start track pelo menos Nem isso hein Nossa Chegou a ser vendida Vinte e quatro centavos Nossa Que cara Ai Tem dinheiro pra abrir mais Tem dinheiro pra abrir mais Não Não Tem Não É É Galera Não Foi dessa vez É Essa daqui Bem Bosta E Essa daqui Que eu tinha já igual Uma nova de fábrica Aparecedora podre A nova de fábrica Aparecedora podre Então é isso ai galera Ganhei essa daqui também Nem start track pelo menos Tá louco É isso ai galera Até mais Não esqueça de se inscrever ai galera Até mais